Vamos que vamos, mais um vídeozão aqui no nosso canal Gol G4 VCA, um forte abraço para você que chega neste momento aqui no nosso vídeo, beleza? Gente, hoje mais um trecho aqui mostrando para você o anel rodoviário Jadiel Matos aqui na cidade de Vitória da Conquista E faz parte aí, integra a BR-116, legal! E você vai acompanhando aqui comigo nessa carona maravilhosa Hoje um solzinho forte aqui em Vitória da Conquista, o céu está limpo, dá para você perceber aí, muito bonito Vitória da Conquista que tem chovido bastante, bastante mesmo, não só aqui em Vitória da Conquista, mas na região E hoje o solzinho deu a cara e isso é bom demais, aquele calorzinho, né? Beleza, olha só, deixa eu localizar você aqui Estamos nas proximidades do Açaí Atacadiça, aqui na cidade de Vitória da Conquista Também próximo do bairro Urbis 6 e próximo também do bairro Vila América, certo? Já deixando aqui a dica para você que vai passar aqui pelo anel rodoviário de Vitória da Conquista Jadiel Matos, né? O anel rodoviário Jadiel Matos Então tem que ter muita atenção porque esse trecho ele tem aí no seu lado direito, no seu lado esquerdo Bairros, né? E o pessoal faz a travessia desses bairros, né? Tanto aí caminhando quanto de bicicleta Então a atenção tem que ser redobrada por você caminhoneiro, por você motociclista, por você que dirige aí o seu carro de passeio E gosta de pisar um pouco, né? Então, olha, maneira um pouco e vamos ter atenção Vamos salvar vidas, certo? Tá precisando muito e urgente, urgente mesmo de viadutos Aqui ao longo desse anel rodoviário aqui de Vitória da Conquista Porque a cidade tá crescendo, né? A cidade tá crescendo e essa BR tá ficando aí praticamente no meio da cidade de Vitória da Conquista Então o negócio tem que ser resolvido rápido e fazer viadutos pra que possa melhorar Ali mesmo, na entrada da Urb 6, né? Sentido ali indo pra Ilhéus e também Itapetinga Cara, tá precisando, viu? Tá precisando de uma atenção Porque o negócio fica tenso ali quando cai às 18, às 18 horas, né? Muito carro e o congestionamento é intenso Não só ali naquele ponto, mas também como em outros pontos aqui O pessoal já tá por dentro, né? Já sabe o que tem que fazer Então é só executar, certo? Legal demais Anel rodoviário Jadiel Matos Esse nome aí foi dado Você sabia, você, caminhoneiro, você também que passa aqui pela BR-116 Aqui na alça aqui do anel rodoviário Tanto a alças Oeste quanto a Leste, né? Que integra aí a BR-116 Olha só, esse nome foi dado aí em homenagem ao prefeito da época Jadiel Matos, né? Ele que foi prefeito de Vitória da Conquista Faleceu aí em 1998 Ele exerceu aí o seu mandato aqui em Vitória da Conquista Em meado aí dos anos de 1973 a 1977 Então, essa linda homenagem aqui desse anel rodoviário a ele E lembrando que essa obra é a mais importante aqui da cidade de Vitória da Conquista O anel rodoviário Jadiel Matos Então, foi um projeto de lei que foi aprovado Sancionado aí em 2004 Pelo então presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva Certo? Lembrando também que Jadiel Matos Ele foi deputado estadual Aqui pelo nosso Estado da Bahia Legal, aí você vai observando O que eu tinha dito aí um pouco atrás Sobre os bairros Aqui você tem bairros Na sua esquerda E na sua direita Então, atenção Tem que ser Redobrada, né? Redobrada Tem acontecido muito, muito, muito Acidente aqui Nesse trecho Dessa BR-116 Nessa alça aqui Desse anel rodoviário Jadiel Matos Então, isso tem preocupado bastante É, mas até agora Nós não estamos vendo Nada A ser feito aqui Nesses locais, né? Vamos esperar pra ver Aí o que que vai acontecer Certo? Gente, olha você que tá curtindo o nosso vídeo É, já vou pedindo aí Se inscreva no nosso canal Ative o sininho de notificações Que é muito importante Viu? Porque quando eu mandar um vídeo aqui No nosso canal Você ficar por dentro E ser notificado aí E estar assistindo Em primeira mão Combinado? Compartilhe também aí O nosso O nosso vídeo É, se você Achar aí Relevante Certo? E você que já é o nosso inscrito Aqui do nosso canal Gol G4 VCA E está É, sempre aí Dando força aqui pra gente É, então É só agradecer É só agradecer mesmo De coração A sua A sua companhia Aqui comigo Sempre pegando aqui A carona Aqui no nosso canal Gol G4 VCA Certo? Aqui o nosso canal Nós que temos o intuito De estar levando pra você Aqui Os bairros Da cidade de Vitória da Conquista É, as vias Os principais pontos Aqui da cidade de Vitória da Conquista E também de outras cidades Certo? E Estamos aí Nesse trabalho Levando É, um trabalho sério Trabalho sério Que estamos Fazendo aqui É, no nosso No nosso canal É isso E Só temos Mesmo que agradecer A cada um Que está chegando Aqui Para somar Beleza? Legal E já mandando um forte abraço Ao pessoal De São Paulo Que está Sempre Sempre Assistindo aqui Os nossos vídeos Aqui no nosso canal Gol G4 VCA Também mandando um forte abraço Ao pessoal aqui De Vitória da Conquista Pessoal de Vitória da Conquista Em massa Assistindo aqui também Sempre os nossos vídeos O pessoal de Salvador Um alô Um forte abraço Para vocês Também mandando um forte abraço Também ao pessoal De Minas Gerais Que está Chegando aqui No nosso canal Gol G4 VCA Sempre Sempre Assistindo Aí Os nossos vídeos Então o que eu tinha falado Para vocês Veja só Bairros aqui No A nossa A nossa direita Então Vitória da Conquista Está crescendo bastante Está crescendo bastante E A BR-116 É Aqui que faz parte Aqui é o anel rodoviário Está tendo aí Essa Essa junção Com os bairros Aqui de Vitória da Conquista Beleza então Olha só Como Eu sempre faço Aqui no No Canal Gol G4 VCA Vou deixar O vídeo Zão rolar Até o final Aqui do trajeto Certo Você que acompanhou Até este momento Aqui É claro que não vai sair Do nosso Do nosso vídeo Vai ficar Até o finalzinho Beleza Então Vamos lá Certo E Obrigado Aí mais uma vez Por estar Acompanhando O nosso canal Gol G4 VCA Vamos Vamos lá Vamos lá Tchau Vamos lá Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.